O Augusto tá batendo no bloco, mano, tem que falar pra ele parar com essas fitas, mano. O Augusto também não aprende, pelo amor de Deus. Aqui, mano, é o peco que nós compram uns dos outros, tá ligado, mano? Mas, pô, de dos pais, mano. O que que é isso, véi? O que que é isso? O que que é isso, mano? Chamaram a polícia aqui no beco, aqui. O que que seria isso? Chamaram a polícia no beco. Como é que é isso? É, a polícia, aham. Olha aqui. O documento do senhor aqui, senão eu vou entrar e vou enregar. Espientário é chorro. Não, não tô preso. Espientário é chorro. Peraí, deixa eu falar com o Gaúcho. O Gaúcho tá muito alterado. Galera, com certeza deu merda. O que? Já falei? Só de tapa, pessoal. Só de tapa? Só de tapa, pessoal. Só de tapa, pessoal. Tá errado, velho. Vamos lá, velho. Chegou mais uma viatura aqui. O agulho tá muito louco. Preciso descer lá embaixo. Não, chamaram a polícia pro Gaúcho. Alguma vizinha aí, com certeza... Mano, é que eu falo. Eu sempre falo, tá ligado? Sempre dá cagada nesse beco, tá ligado? Se não é comigo, é com os vizinhos daqui, tá ligado? Ei, vocês duas, por favor, fiquem aí, tá? Não, mas você vai lá sozinho? Vou sozinho mesmo, tá ligado? O Gaúcho é meu parceiro, tá ligado? E nós não abandonamos os parceiros nessas horas, não. Cuidado. Relaxa, deixa comigo. Puta que pariu. Galera, o beco tá cheio de polícia. Cheio de polícia, mano. É o primeiro, se liga, que é nós que tá no comando, irmão por irmão, somando, multiplicando. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, não manda que nada aconteça. Eu não sei o que aconteceu. O que vocês estão fazendo aqui, meninas? É que essas coisas a gente só vê em novela. É, né, mas isso aqui não é novela, tá? Isso aqui é vida real, tá? Então, se não tem um, pra trás. Pô, você viu o tamanho das glock? Não é glock, ali não é glock, ali é fuziola, o cara tá de fuzio ali, entendeu? Tá dando um B.O. do caramba. Tá dando um B.O. do caramba. Já foi falado. Não tem mais nada que falasse. Beleza? Não tem mais nada que falasse. Beleza? Porém, tá. Deixa eu ir embora. Olha como o solero, só virar as costas, mano. É, eu não quero ficar lá. O Augusto tá batendo no boco, quer dizer, mano. Tem que falar pra ele parar com essas fitas, mano. O Augusto também não aprende, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tem que falar com ele, mano. Porque isso aqui não pode ficar assim, tá ligado? Galera, isso aqui, mano. Sabe o que que é? É uns vizinhos, mano. É uns vizinhos, tá ligado? Não tem como fazer nada, entendeu? Hoje, olha isso, tudo bem. 10h24 da noite. Por que chamar três viaturas da polícia aqui? Pra nada, mano. Pra nada. Tão indo embora, mano. Todo mundo indo embora. Melhor a Larissa saber disso aqui, tá ligado? O problema é que o Gaúcho, galera, o Gaúcho, ele não se controla, mano. Não se controla, tá ligado? Isso que é o grande problema, mano. Isso aqui é o problema também que eu não posso me envolver nessas paradas, tá ligado? É que aqui a gente meio que compra abrigos uns dos outros, tá ligado? É vizinho pra ajudar vizinho. Só que tem alguns vizinhos que o negócio é punk, tá ligado? É complicado, mano. Isso aqui é complicado, mano. Acabou de chegar a filha do Gaúcho, tá ligado? A filha com o namorado. Ela precisa saber disso aqui, mano. E aí, sinto muito informar, mas dessa vez não foi comigo. Foi com o teu pai? Foi com o teu pai? Foi. É. E aí? É, o bagulho tá louco, né? Aquele jeito. Tipo assim, não é que o teu pai não segura, né, mano? Você tá ligado, pai, que você tem? O que você tem? Ah, por causa da bateria. Tava tocando bateria? Algum vizinho. Pô, para aí, pô, para aí. Tá suave, relaxa. Ela faz a contenção também, tá suave. Não tá em cima ali da... Não, tá suave, tá suave, tá suave. Aí tá com nós. Mas não pode parar aí que... Aliás, não pode fazer a... Não, relaxa, eu vou gravar, mano. Eu vou gravar, porque... O bagulho é louco, mano. Papo reto, filho. Papo reto mesmo, mano. Tá ligado? Esses vizinhos aí, mano, é foda, mano. Esses vizinhos aí, é complicado, mano. Tá ligado? O cara não pode mais se divertir no dia dos pais, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ô, filho. Ô, mano. Ô, não. Gravei, gravei, filho. Posso dar bagulho? Não, mas eu vou te falar um negócio, mano. O cara não pode nem se divertir no dia dos pais, rapaz. Não, tá ligado, mano. Pô. Sabe o que ele disse? Que não tem leigo... Mas o que eu, para mim, que o horário de silêncio é 10 horas. Rapaz, eu vou falar para você. Esse beco que tá... Tá complicado. Mas de onde que eles... Não, mas eles não vão entrar. Não vão entrar. Claro que não, sim. O contato não entra na minha casa. Lógico. Aquele jeito, tá ligado? Mas isso aí foi vizinho, ó. Sabe o que eu acho? É, também acho. Também acho, tá ligado? É, mas se acalma, gargucho. Mas se acalma, se acalma que tá tudo certo, tá ligado? Já foram embora e... Na hora que eu botar a mão nele, ele vai se arrepender de ter nascido. Rapaz, galera, eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Esse aqui é complicado, mano. Complicado. Mas tá tudo certo, já. Relaxa, tá tudo certo, tá ligado? Eles entrar aqui não ia entrar. Claro que não, rapaz. Os mundistas desse aí que nem... Não, eles estão fazendo o trabalho deles, tá ligado? Sim, mas não, mas não quer dizer ali que vai entrar, que aqui não entra, cara. Aqui não entra, não é juiz, nem nada. Tu viu que a viatura tava vazando água, bacaná, e óleo? Olha aqui. Olha aí. Tá dando para a viatura aí. Isso aqui é água de ar-condicionado ou é óleo? Deixa eu ver aqui. É água, eu acho. Água, mas aqui pode ser óleo também. Não é, mas se eles tocam até afundir, né? Ah, mas gaúcho do céu, mano. Por causa da porra, cara aí, de uma bateria. Não, mas isso aí, esses... Esses pobres aí de espírito aí, rapaz, que não tem carinho, não tem nada com ninguém, rapaz. Rapaz, é dia dos pais hoje, galera. Pelo amor de Deus, mano. Não, 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 não. Isso aí é... Então, o que que acontece? Eu tava falando, tipo assim, por causa da moto, mano. Pra jogar a moto pra dentro, tá ligado? Porque eles queriam multar a moto, tá ligado? Por causa de que tava em cima da calçada. Aí eu que falei, não, não, não. A moto não é dele, não. É do outro rapaz que mora lá atrás. Eles queriam... Juro que eles iam levar a moto, pô. Por quê? Tá em cima da calçada. Você é um abusado, né? Falei pra eles, não, não leva a moto, deixa a moto aí, porque não é dele, é do outro rapaz que mora lá atrás e tal, deixa a moto aí. Aí eles largaram. Aí eles perguntaram, ah, qual que é o carro dele? Eles querem arrumar, é. É, aí eles perguntaram qual que é o carro dele. Falei, rapaz, não tá aqui. É. Entendeu? Não tá aqui. Eles ficaram rodeando, aí ficaram perto da saveira ali, e depois pegaram e vazar, tá ligado? Mas eles queriam levar a moto, porque a moto tá em cima da calçada. Por quê? Porque desse lado aqui da rua, tem o proibido pra, rapaz, não pode estacionar aqui, tá ligado? Mas deixa eles botar uma moto indevida na minha moto. É, joga a moto pra dentro aí, rapaz, joga a moto pra dentro aí. Essa moto não é tua, né? É do camarada lá de trás lá. Tô ligando então. Mas eles estavam arrumando pra levar a moto, rapaz. Sendo que a moto, tipo, tá travada? Não, tá no neutro? Então deixa eu jogar aí, Paulo. Eles iam levar a moto, pai. Iam levar a moto. Eu falei, não, deixa quieto. No três eu empurro. Um, dois e... Foi. Só encostar ela aí dentro, aí já era. Não, já falei, filho, que nós vamos comprar briga um do outro aqui, tudo que é vizinho aqui, que nós vamos comprar briga um do outro. Agora. O filho deles aí entra com a caminhonete correndo. Ah, milhão aqui. Criança brincando na rua. Aí ninguém chama nada, ninguém... Aí vai ter que começar a chamar pra eles também. Tem que começar a chamar pra eles também. O que eu falo, mano? Nós aqui é tranquilo. Vira e mexe, eles fogem, faz os aviãozinhos aí. Aqui é o beco. Aqui é o beco, porra. Aqui é o beco, mas é verdade. Aqui é o beco. Aqui é o beco, porra. Aqui é o beco, entra correndo pra esconder. É uma história, porra. Isso é louco, mano. É, caralho. Esse cara não sabe esses aviãozinhos que eles fazem aí com droga aí. Rapaz, sim, eu não sei, tá ligado? Quero nem saber também, mas... Outra vez vieram aqui, ó. Se enfiou pra dentro aí. Eles que são envolvidos com droga querem ficar quietinhos, né? Pronto. Ficar aguentando os outros. Isso aí eu não sei de nada, tá ligado? Mas eu sei que uma coisa é certa. Aqui, mano, é o beco que nós compra e briga uns dos outros, tá ligado, mano? Mas, pô... Dia dos Pais, galera. Pô, domingão, mano. Todo mundo comendo, festejando hoje, que dia dos pais, esse caramba. Eu fui almoçar com meus pais e tal. É pra acabar, mano. É o inverno, cara. Eles não têm condições, entendeu? Vai, gaúcho. Não têm condições de fazer uma festa. Ninguém visita eles porque eles não prestam, entendeu? Aí não tem filho, não tem nada que faz... Se não é pra você, se não é pra você aqui, é pra mim. Sempre. Não é nem comigo, né? O negócio é nem comigo. É, eu tô ligado, mas se não é pra cá, é pra cá que os caras chamam a polícia. É, mas eu não tenho isso aí, meus amores. É, mas eu não tenho isso aí, cara, tá bom? Bom, eu vou ver como é que tá o aranha. O certo é o certo e a lei é uma... É isso aí, é. O certo é o certo. Foi feito pra ser cumprido. Pronto, exatamente. Agora, existem maneiras e maneiras de chegar. Correto? Claro. Pronto. Vou ver como é que tá o aranha, que eu não sei como é que ele tá, que ele ainda tá meio mal, galera. Ele tá em recuperação. Tomou os Guaraná Fortes? Hoje? Na Devassa? Pelo amor de Deus. Sério mesmo? Meu Deus. Tô, tô careco. Cara, ele tá... Eu, pra mim, ele tem um desafio. Ele quer fazer o papel do gênio. O gênio entra na garrafa. Eu acho que ele quer fazer isso. Pelo amor de Deus. Toda hora tentando entrar ali na garrafa. Deixa eu ver como é que tá. Tamo junto, cara. Tá ligado que é nóis. Mesma fita. Que é... Tô em casa. É o Beco. Como é que tu tá, rapaz? Quê? Vim desejar um feliz dia dos pais pra ti, rapaz. Abre aí pra nós. Porra, tu... Não é meu pai, mas é com o meu avô, rapaz. Abre aí, tá quase morrendo, cara. Sou teu parceiro pra caramba. Abre aí, pô. Vai. Abre aí. Pelo amor de Deus. Eu quero saber como é que tu tá, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Não vai morrer dessa aqui, não, cara. Tu viu o lado aí que deu aí, cara? O que que deu aí? Ah, cara. Entrei, entrei, entrei. Vai, vai, vai. Acende a luz aí, porra. Acende a luz aí que nós... Ei, cara. Deu um problemaço aí, cara. Por causa da bateria. Não chamaram por causa da bateria? Não, vou te falar um negócio, cara. Não, mas quem tá trocando bateria ali? Não, é o rapaz que mora lá atrás, cara. Não é nem o gaúcho, entendeu? Só que o problema é o seguinte. Pô, hoje é dia dos pais, rapaz. Hoje é dia dos pais. Os caras chamam logo três viaturas pra cá, cara. Pelo amor de Deus. Olha, é pra acabar, mano. O gaúcho aí tava discutindo pros humanos. Ah, mas é porque o cara mora ali, né? Pé aí na casa do gaúcho. Eles são amigos e tal. Tá ligado como é que é o gaúcho, né? Ele vai defender os caras, tá ligado, né? Tá tocando aqui na casa do gaúcho. Aqui na casa do gaúcho, exatamente. Aí o que acontece? Provavelmente algum vizinho aí da frente aí chamou a polícia, tá ligado? Merda, mano. Pra tu ver, rapaz. Não, é pra acabar, cara. É pra acabar. Já falei, aqui nós compra abrigos uns dos outros. Nós é ou não é o beco? Claro. Pronto. Que jeito. Tu, como é que tá? Tá me lembrando ou não? Fiquei... Fiquei... Eita, pô. Sério mesmo? Então, tu não tá muito bem ainda, cara. Pra vocês verem, galera. Não, não quero nem ver. Ih, cara. Por causa dos pontos, né? Mas vai dar tudo certo, né? Mano, vai dar tudo certo. É que... Aqui, galera. Aqui vocês veem o que acontece real, tá ligado? As meninas estão aí também. Polícia. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Você já pega a espada já e já sai dando espadada em todo mundo, rapaz. Ei. Fiquei sabendo que tu tomasse uns guaranás hoje, hein, cara? Duas em aranha, tu não me engana, rapaz. Pra comemorar o dia dos pais, né, cara? Pra comemorar o dia dos pais, dar um abraço aqui, cara. Obrigado que é nóis, né, porra? Obrigado que é nóis, cara. É isso, galera. Eu vou... Vamos ver como é que tá as meninas também, porque... Eles ficaram meio assustadas também quando a polícia chegou. Ih, deu, deu. Deu demônio do caramba, filho. Eu já voltei, tá? Ei, a gente conversa, tá, né? Valeu, parceiro. Tamo junto, aquele jeito. Valeu. As meninas lá em cima. Bom, pelo menos você serviu pra vocês verem que aqui nesse beco sempre acontece alguma coisa, galera. É quase todo dia, mano. Quase todo dia, tá ligado? Tava muito calmo. Tava muito calmo, tá ligado? Se não é pro gaúcho, é pra mim que chamam. Às vezes pro aranha também, hein. Mas sempre acaba dando problema, tá ligado? Inclusive, a gente tem vários problemas pra resolver. E um deles... Aquela porcareia da Fiorino. O tal do Fumaça. Esse é um grande problema que eu tenho pra resolver também. Meninas! Meninas! Como é que liga essa bebê aqui? Tá, calma. Você já... Eu quero ver a reportagem da Larissa Manoela. Vai sair. Quem? Ah, é uma reportagem. Tá, só se acalme, por favor, tá? Não foi nada demais, tá tudo bem. E aí, ele ficou preso? Preso? Nada? Que tá louco. Se levar o gaúcho, me leva junto também, tá doida? É porque os homens estavam todos com arma, achei que ia levar. Não, não vai levar ninguém. Que não vai levar ninguém. Ninguém vai sair desse beco aqui, tá? Só se acalme, ó. Eu trouxe um chocolate. Não sei o que é o chocolate. Vitória não come, é bem duvidante. Não, é do Aranha. Ele tá lá com um monte de chocolate pra dar pros enfermeiros lá do hospital, que é onde ele foi operado. Ele comprou um monte de chocolate. Aí ele abriu esse aí e eu trouxe um pedaço. Mas eu quero um pedaço também, tá? Só se acalme. É, pra ligar aqui, ó. Aplicou? Ô, caramba. Eu não tô ligando. Será que tá se movido? Ah, não. Não, gente, tá? Relaxa. Vai, que eu quero ver as portuguesas. Reportagem. Ai, tá bom. Tá bom, meu irmão. Reportagem, reportagem. Olha, tem uma coisa mais importante pra me preocupar, né? Reportagem. Eu tenho que fazer de tudo também pra agradar essas meninas, né? Porque... Bom. Feliz dia dos pais, galera. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto